Sombrio 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Futuro 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 Falta 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 Droga 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Ruz 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 Diferente 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 Pote 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 Golf 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 Sombrio 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Futuro 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 Falta 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 Droga 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 Bem Sustido Bem Sustido Ruz 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 Diferente Diferente Pote Pot Golfe Golfe Negativo 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 Afiado 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 Casamento 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 A A A A Dor 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 Pensac Pensar 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 Medicum 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 médico pé 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 tentativa 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 tempestade 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 negativo negativo afiado afiado casamento casamento há há dor dor pensar pensar médico 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 pé 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 tentativa tentativa tempestade tempestade lembrar 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 marido 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 e nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio A não ser que é 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 marinheiro, 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 marinheiro. Perto, perto, perto. Colocar. 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 Friar-se. 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 Copia de. Copia de. Copia de. Copia de. Lembrar. Lembrar. Marido. Marido. Nave espacial. Nave espacial. Um negócio. Um negócio. A não ser que é. A não ser que é. Marinheiro. 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 Perto. Perto. Colocar. 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 Bastante Bastante Compartilhar 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 Curioso 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 Miserável 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 Louco 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 Importam 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 Honestidade 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 Passar Passeio 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 Explorar 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 Arremesso 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 Bastante Bastante Compartilhar Compartilhar Curioso Curioso Miserável Miserável Louco 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 Importam Importam Honestidade Honestidade Passeio Passeio Explorar Explorar Arremesso Arremesso Realmente 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 Negligência 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 Superado. Aceita. 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 Quanto. 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 Brilho. 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 Parlamento. 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 Mês. 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 Eleição. 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 Realmente. Realmente. Negligência. Negligência. Piloto. Piloto. Separado. 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 Aceita. Aceita. Conto. Conto. Brilho. 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 Eleição Habilidade 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 Silencioso 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 Esperança 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 Favor 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 Estrondo 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 Condição 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 Amizade 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 Isto 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 Terra 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 Estalar 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 Habilidade 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 Silencioso Silencioso Esperança Esperança Favor 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 Estrondo 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 Condição 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 Amizade 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 Isto 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 Estalar Estalar Nenhum 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 Sensato 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Interromper 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 Tudo 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 Amidrontar 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 Lobo Lobo Marinho 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 Energia 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 Tópico 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 Nenhum Nenhum Sensato 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 Mais velho Mais velho Interromper Interromper Tudo Tudo Amedrontar Amedrontar Lobo Lobo Marinho 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 Energia 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 Tópico 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 Convite 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 C C C Qualidade 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 Superfície 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 Assim 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 Presente 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 Formiga 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 Romance 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 Rescrever 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 Geneticamente 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 Convite Convite C C C Qualidade Qualidade Superfície 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 Assim 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 Presente 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 Formiga Formiga Romance 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 Hospedeiro Órgão 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 Folha 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 Permanecer 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Poluir 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 Oriental 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 Descanse em paz 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 Suavemente 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 Embrulho 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 Hospedeiro Órgão Órgão Folha Folha Permanecer Permanecer Apoio Suporte Apoio Suporte Poluir Poluir Oriental Oriental Descansem Paz Descansem Paz Suavemente Suavemente Embrulho Embrulho Engenheiro 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 Fábula 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 Pia 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 Chucar 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 Diretor 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 Intentars 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 Ego 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 O 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 Solteiro Solteiro Levantar 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 Recibo 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 Vidro 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 Frase 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 Prova 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 Bestow 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 Nex Special Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Constituir Contemplar Contemplar Solteiro Solteiro Levantar Levantar Recibo Recibo Vidro Frase Frase Prova Prova Bastão Bastão Nós Arma de fogo Arma de fogo Para trás Para trás Para trás Para trás Poder 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 Cabelo 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 Doença 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 Morte Visita 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 Clientes 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 Nuvem 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 Completo 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 Selvagem 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 Para trás Para trás Poder Poder Cabelo Cabelo Doença 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 Morte 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 Visita Visita Clientes 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 Selvagem Preça 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Polgar 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 Leão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico JARDINS LÓGICO NOMEAR 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 CULPA 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 ARMÃ 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 FLUTUADOR 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 Pressa, interpretar mal, interpretar mal, polgar, polgar, leão, leão. Jardins lógico, nomear, nomear, culpa, culpa, arma. Arma, flutuador, flutuador. Referir, referir. Devidamente. 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 Sorriso. 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 De. 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 Público. 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 Fada. 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 Padronizar. 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 Bif. 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 Ate. 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 Preço. 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 Borda. 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 Devidamente. Devidamente. Sorriso. Sorriso. D. D. Público. Público. Fada. Fada. Padronizar. Padronizar. Bif. 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 Ate. Ate. Preço. Preço. Borda. borda siena 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 instantâneo 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 grávida 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 científico 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 luva 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 ordiná 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 orgulho 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 necessário 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 Que 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 Toro 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 Sena Sena Instantâneo Instantâneo Grávida Grávida Científico Científico Luva 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 Ordenar 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 Orgulho Orgulho Necessário Necessário Que 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 Toro Toro Nem 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 Prejuízo 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 Engenharia 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 Sério 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 Sela 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 Libra 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 Abuso 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 Membro 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 Libra 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Nem Nem Prejuízo Prejuízo Engenharia 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 Sério 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 Tela 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 Libra 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 Jardim da Infância Libra Jardim da Infância Libra Jardim da Infância Jardim da Infância Campanha 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 Debicar 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 Único 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 Falha 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 Golpe 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 Imaginação 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 Carimbo 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 Sangue, 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 laço, 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 laço. Campanha, campanha, devicar, devicar, único, único, falha. Falha, golpe, golpe. Imaginação, imaginação. Carimbo, carimbo. Piedade, piedade. Sangue, sangue. Laço, laço. Juntos. 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 Lisboa. 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 Atenção Posição 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 Osso 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 Jarro 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 Charme 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 Opinião 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 Nós 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 Cantar 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 Juntos Juntos Lixo Lixo Atenção Atenção Posição Posição Osso Osso Jarro Jarro Charme Charme Opinião Opinião Nós 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 Cantares Cantares Restaurante 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 Vídeo do pé Dego do pé Dego do pé Dego do pé Vinir Vinir Vídeo Venir Venir justa confundir 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 relógio 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 coleção 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 discar 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 para 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 continente 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 restaurante restaurante Dedo do pé Dedo do pé Reunir Reunir Justa Justa Confundir Confundir Relógio Relógio Coleção Coleção Discar Discar Para Continente Continente Cooperação 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 Deslizar 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 Ferro 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 Turista 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 Favorito 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 Palácio 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 Lixo 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 Relativo 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 Roda 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 RELAÇÃO COOPERAÇÃO DESLIZAR FERRO FERRO TURISTA TURISTA FAVORITO FAVORITO PALÁCIO PALÁCIO LIXO LIXO RELATIVO RODA 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 RELAÇÃO RELAÇÃO OFICINA 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 TRANSMISSÃO 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 Despacho Indicar 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 Vista 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 Assustador 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 Automóvel 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 Deixei 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 Massa 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 Cheveiro 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 Despacho Despacho Indicar Indicar Vista Vista Assustador Assustador Automóvel Automóvel Deixei Deixei Massa Massa Chuveiro 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Explosão 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 Brilhante. Reserva. 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 Sofra. 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 Helicóptero. 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 Avançar. 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 Criança. 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 Pastores. 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 Véspera. 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 Em direção a. Em direção a. Explosão. Explosão. Briante. Briante. Reserva. Reserva. Sofra. Sofra. Helicóptero. 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 Avançar. Avançar. Criança. Criança. Pastor. Pastor. Véspera. Véspera. Esboço. 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 Desenvolvimento. 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 Placa. 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 Mensagem. 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 Mensagem Crescimento 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 Profundo 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Conchão 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 Torta 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 Frequência 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 Esboço Esboço Desenvolvimento Desenvolvimento Placa Placa Mensagem Mensagem Crescimento Car ganho Desenvolvimento Crescimento Profundo 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 Acene com cabeça Acene com cabeça Com chão Conchão Conchão TORTA TORTA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA TRIMESTRE 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 PROJETO 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 DISCORDAR 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 ADVERTIR 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 COMPRIMIDO 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 Suchtum Bekoz Bekoz Célula Ilha 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 Trimestre Trimestre Projeto Projeto Discordar Discordar Advertir 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 Comprimido Comprimido Cachorro 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 Susto 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 Pacote 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 Célula 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 Ilha 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 Célula 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 Valioso Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Capacete 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 Amostra 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 Sexo 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 Mostra 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 Fraco Expedição Expedição Estado Estado Grama 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 Valioso Valioso Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Capacete 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 Amostra 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 Sexo 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 Monstro 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 Fraco Fraco Responder 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 Fácil 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 Rã 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 Regra 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 Desenhar Reno ylene Desenhar 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 Faculdade 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 Refeição 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 Aventura 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 Metade 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 Em 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 Responder Responder Faço Faço Ra Ra Regra Regra Desenhar 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 Faculdade Faculdade Refeição Refeição Aventura 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 Metade Metade Em Em Resgatar 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 Também 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 Molhado 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Sucesso 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 Superação 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 Geleia 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 Sobre 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 Corrigir 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 Câmara 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 Resgatar Resgatar Também Também Molhado Molhado Não mais Não mais Sucesso Sucesso Superação Superação Geleia Geleia Sobre 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 Corrigir 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 Câmara Câmara Joalher Corrigir Coalhazione Coalhar é Coalharia Joalharia Coalharia Caverna É Caverna Caverna Latido 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 Herói 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 Engraçado 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 Equipamento 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 Arranha céu Arranha céu Arranha céu Arranha céu Suspiro 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 Reciclar 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 Trabalhos 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 JOALHERIA JOALHERIA CAVERNA CAVERNA LATIDO LATIDO HERÓI ENGRAÇADO ENGRAÇADO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO ARRANHA CÉU ARRANHA CÉU SUSPIRO SUSPIRO RECICLAR RECICLAR TRABALHOS TRABALHOS PARSAIRO 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 PARES PARES Pérez Pérez Pequeno 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 Arquiteto 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 Microfone 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 Poesia 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 Clima 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 Todos 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 Sentar 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 Surpreender 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 Parece pequeno, pequeno, arquiteto, arquiteto, microfone, microfone, poesia, poesia, clima, clima, todos, todos, sentar, sentar, surpreender, surpreender, desejo, 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 contuso, 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 linha, 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 quiluroso, 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 top 1, top 1, top 1, top 1, top 1, Agência 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 Respirar 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 Característica 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 Planeta 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 Representar 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 Desenso Desejo Conteudo Conteudo Linha Linha Quiloroso Quiloroso Topo 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 Agência Agência Respirar Respirar Característica 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 Planeta 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 Representar Representar É balha Partida 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 Recitar 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 Aro 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 Consciente 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 Cheiro 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 Cajado 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 Concha 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 Propósito 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 Abelha 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 Partida Partida Recitar 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 Aro 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 Consciente 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 Cheiro 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 Propósito Braço Braço Resposta 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 Rápido 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 Do 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 Balão 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 Grito 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 Exatamente 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 Precisar 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 Salto 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 Interruptor 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 Atraente 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 Resposta Resposta Rápido Rápido Do Do Balão Balão Grito Grito Exatamente Exatamente Precisar Precisar Salto Salto Interruptor Interruptor Atraente Atraente Aceitar 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 Dispositivo 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 Você 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 Tradicional 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 Enigma 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 Rutairo 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 Arranjo 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 Fabricante 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 Inferior 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 Balanço 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 Aceitar Aceitar Dispositivo 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 Você 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 Tradicional Tradicional Elemental Enigma чи A Era A Arranjo Fabricante Fabricante Inferior Inferior Balanço Balanço Educavo 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 Calma 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 Grujeta 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 Alvorcer 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 Robô Mosca 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 Perigo Perigo Poeta 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 Cidad Cidadão 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 Calma Calma Grujeta Grujeta Alvorcer Alvorcer Robô Mosca Mosca Perigo Perigo Poeta Poeta Cidadão Cidadão Princesa Princesa Esfarrapado 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 Acima 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 Poluição 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 PEL 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 Passatempo 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 Corrida 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 Meteor 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 Vida 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 Hora 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 Vela Esfarrapado Esfarrapado Acima Acima Poluição Poluição PEL 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 Passatempo 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 Vida Hora Hora Vela Vela Solgavo 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 Maravilha 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 Humor 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 Olavo 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 Multidão 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 Guia 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 Aranha 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 Mudança 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 Estéreo 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 Salgado Salgado Maravilha Maravilha Humor Humor Olavo Olavo Multidão Multidão Guia Guia Aranha Aranha Mudança Mudança Estéreo Estéreo Genético Genético Postar 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 Dobre 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 Traço 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 Desempenho 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 Morto 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 Destruir-se 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 Sela 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 Galão 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 Gerente 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 Definitivamente 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 Postar Postar Dobra Dobra Traço Traço Desempenho Desempenho Morto Morto Destruir-se 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 Sela 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 Galão Galão Gerente 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 Definitivamente Definitivamente Reclamar 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 Força 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 Dificuldade 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 Nascimento 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 Estabelecer 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 Submarino 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 Livro 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 Mundo 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 Agora 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 Ovelha 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 Reclamar Reclamar Força 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 Dificuldade Dificuldade Nascimento Nascimento Estabelecer 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 Submarino Submarino Livro Livro ANKL buracados Mundo 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 Agora 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 Ovelha Ovelha Capítulo 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 Aldeia 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 Prisão 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Arroz Erros 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 Dimit 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 Transiunte 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 Ano 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 Graduado 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 Basquetebol 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 Capítulo Capítulo Aldeia Aldeia Prisão Prisão Do mar Do mar Arroz Arroz Dimit Dimit Transiunte Transiunte Ano Ano Graduado Graduado Basquetebol Basquetebol Esmagaz 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 Posso 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 Função Trigo 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 Onça 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 Unir 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 Assistência 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 Urgente 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 Experimentares 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 Macaco 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 Esmagar Esmagar Posso 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 Função Função Trigo 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 Os Direito Segunda Esc RegWhen Switch Estim sticking overtime Precind Urgente Experimentar Experimentar Macaco Macaco Evita 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 Cicar de Pé Cicar de Pé Cicar de Pé Cicar de Pé I 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